Música Oi galera, eu sou a Dira Paz, atriz, e eu tô no filme E aí com o meu, do diretor Felipe Jufli, que vai tá em todos os temas do Brasil. Eu faço a Leila, que é casada com o Honório, que é o Marcos Palmeira. É uma mulher apaixonante, independente, moderna e contemporânea. Chugabele. Mãe tá atrasada, tá crianças? Eu tô saindo já. De novo? Você vai pra onde? Se eu responder, eu vou tá me submetendo ao seu controle. Você quer o quê? Um relatório diário? Você gostou? Então manda uma cantada pra mim. Você manda pra esse e-mail que tá aqui na tela. Não vá se esquecer de colocar uma foto, uma foto bem bacana, sedutora. Ah, também não esqueça de colocar o nome do seu colégio, tá bom? Você é tetezão, uma mulher submissa? O que é tetezão? Ó, tá rolando cantada pro Bruno Mazeu, pro Emílio Orciolo, mas eu quero as minhas cantadas também. Capricha pra você ganhar esse prêmio. Eu tô esperando, hein? E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma